No Maracanã, Flamengo e Corinthians. O cruzamento de Marcos Adriano encontra Renato na área. E é gol do Flamengo. Repare no replay como o goleiro Ronaldo fica pedindo falta e não vai na bola. 1 a 0 Flamengo. O Corinthians reage no segundo tempo. Elias experimenta de longe. E a bola fica para o Viola driblar o goleiro Gilmar e empatar o jogo. Olha só por outro ângulo. Viola. É o gol do Corinthians, o gol do empate final. Flamengo 1, Corinthians 1.